Na tarde de ontem, policiais militares lotados no batalhão de missões especiais aqui em Marabá prenderam um acusado de tráfico com grande quantidade de entorpecentes. O homem preso é este que aparece aí sendo conduzido pelos militares até a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Trata-se de Charleano da Cunha Nascimento, de 32 anos. Ele foi preso na Folha 35, periferia da Nova Marabá. E nós conversamos com o Major Teixeira, responsável pela operação que resultou na prisão do acusado. Ele explicou que tudo começou quando o APM se deparou com dois homens em uma moto com uma mala e eles se assustaram. Eles empreenderam, aumentaram a velocidade, saíram desabaladas a carreira e nós fomos atrás, iniciamos um acompanhamento. De modo que eles avistaram uma residência com portão aberto, abandonaram a motocicleta, tudo no chão e entraram. O piloto conseguiu fugir. Este rapaz está sendo apresentado aí pelo maior trabalho, porque era ele que estava na garupa da motocicleta, ele que estava com a mala, dentro da luta corporal conosco, comigo e com o nosso patrulheiro, o Soldado Rocha. Nós tivemos muita dificuldade para o Germano, porque nós caímos algumas vezes ao solo para poder realizar a prisão. Depois de imobilizado, nós voltamos nossa atenção para a mala e foi que nós descobrimos, nós entendemos o porquê daquela fuga, o porquê da resistência à ordem policial, principalmente à ordem de parada. E o que havia na mala era um tablete com nada menos de 1,4 kg de pasta base de cocaína, avaliado em mais ou menos 200 mil reais, além de apetrechos para fracionamento e revenda da droga e ainda um caderno de anotações que pode ser relacionado ao tráfico de entorpecentes aqui em Marabá. O próximo passo da polícia é tentar identificar o comparsa de Charleano que fugiu e também os outros traficantes que receberiam a droga para revenda. Com imagens de Fernando Paiva, Chagas Filho, para a TV Correio.